Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silvieira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje, mais uma adenda para o jogo Dreamland. Vamos mostrar, ou tentar mostrar, o funcionamento da disputa pelos altares. Mais uma das atividades que decorre nos campos de batalha, temos que nos dirigir ao mestre dos campos de batalha, faz parte também das tarefas diárias, ela não é diária, ela decorre às segundas, às quartas e às sextas-feiras e a única coisa que nos dá são pontos de honra e também pode nos permitir cumprir a décima tarefa das tarefas de experiência do Ping Suji. Ping Suji, na décima, pede sempre uma das batalhas no campo de batalha, pode ser a fortaleza de guerra que já vimos aqui, pode ser o vale das batalhas que também já vimos aqui e hoje vamos ver essa terceira que ele pode pedir que é a disputa pelos altares. Vamos sem mais demora entrar no jogo, uma vez que já são 2h14, aqui em Portugal ele corre entre as 2h e as 2h30 da tarde, também entre as 8h e as 8h30 da manhã, porque tem essa tal diferença de horário lá para a China, não é? Vamos então conectar com o Soshwan, aqui com o Stratos Téreo e vou escolher aqui o pessoal a dizer Oi pessoal, gravando-o! Para o pessoal saber que eu estou a gravar e se às vezes não responder alguém, o pessoal já sabe. Vamos ali a navegação, vamos a navegações comuns, seta para cima, seta para cima em linear, e agora seta para a direita, até chegar ao Zinho Mestre dos Campos de Batalha. E vou eu, e posso lhes mostrar que, hoje, já recebi todas as recompensas possíveis, já passei com 100 pontos, com 6 pontos de valor, 6, 100 pontos de batalha. Bom dia! Queira dia a pessoa também. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa tarde! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Essa diferença são de 4h. Então, esta é uma das tarefas, e vou-se mostrar aqui nas tarefas de trem lendário. Eu só fiz 4 e posso fazer 5 por dia ou 20 por semana em conjunto com a Fortaleza de Guerra. Pessoal, são 14 e 16, eu estava a ver se o tempo passava um bocadinho por uma razão muito simples. Eu preferia fazer aqui uma participação numa das novidades que agora estas batalhas têm, que se nós tivermos 2 minutos sem conseguir entrarmos em batalha, jogamos contra o computador. Vamos aqui, disputa pelos altares, fiz EF aqui no mestre do campo das batalhas. Vou entrar, vamos ver. 15 e meia, e entre as 21 e 21 e meia, às segundas, quartas e sextas-feiras, todos os jogadores de nível 35 ou maior poderão participar, quer sozinhos, quer com a equipe previamente formada. Poderás participar às vezes que quiseres, mas só as primeiras 5 em cada um dos dias em que a actividade se realiza é que te darão recompensas. Para além disso, se o somatório das participações entre esta actividade e a Fortaleza de Guerra já ter cedido às 20 na semana atual, já não ganharás mais recompensas nesta semana. Pronto, há aqui a grande explicação. Aquela hora que aparece ali é a hora chinesa. Nós temos que, em Portugal, retirar 7 horas dessa hora e, no Brasil, tirar 11 horas dessa hora para corresponder realmente à hora real, quer no Brasil, quer em Portugal. Vamos entrar no campo de batalha. Está aqui já o guarda. Uma pessoa faça seta para cima em entrar no campo de batalha. Aparece logo aqui o guarda para nós pressionarmos o EF. Passar pelo serviço de emparelhamento. Vira as regras. Vira as regras. Vamos vir as regras, seta para cima. Instruções para a criação da batalha. Jogadores que não fazem parte de uma equipe e capitães de equipe poderão pressionar no botão criar uma batalha para se formar uma batalha ou pressionar no botão cancelar a criação da batalha para cancelar a mesma. Se durante a criação da batalha os jogadores ou membros da equipe deixarem o campo de criação de batalhas, esta será cancelada. Após as equipes se formarem as condições para a batalha terem sido criadas, todos os jogadores e membros das equipes serão levados automaticamente para o mapa do campo de batalha. Instruções na batalha. A batalha durará no máximo 10 minutos. Existem dois altares no campo de batalha e os jogadores terão de competir para manter o controle do altar, estando na mesma zona dele. No altar, os jogadores poderão atacar-se uns aos outros, não poderão voar e poderão ser ressuscitados. Depois da batalha, os jogadores que estejam nos pontos neutrais de suplemento poderão restaurar rapidamente os pontos de vida aos jogadores que estejam à volta deles, mas eles terão de estar fora do combate. Instruções para que haja uma vitória. A primeira equipe a atingir 300 pontos de energia do altar vence. Se ninguém atingir os 300 pontos antes dos 10 minutos, a equipe que tiver mais energia ao atingir os 10 minutos vence. Caso haja empate, o primeiro critério é o número de mortes provocadas no adversário. Se ainda assim houver empate, o segundo critério de desempate é o dano provocado no adversário. Instruções das recompensas. Os vencedores ganharão 150 pontos de anja e os derrotados ganharão 80 pontos de anja. O máximo de recompensas que cada jogador pode obter por dia são 5 e o máximo de recompensas que poderá obter por semana são 20. Instruções das recompensas. E pronto, pessoal, está aqui. Vamos F. Seta para cima em passar pelo serviço. Tem o modo 1 que é para lutar contra outros jogadores. Modo 2. Se o empregamento com outros jogadores falhar em 2 minutos, tu jogarás contra NPC, mas apenas terás 70% dos pontos de anja. E é este que eu vou ativar. O modo 2. Tu iniciaste o serviço de empregamento de equipes. E vou esperar que ninguém se conecte. Espero eu que ninguém se conecte nestes 2 minutos. O que acontece, pessoal? Se ninguém se conectar nestes 2 minutos próximos, eu em vez de lutar numa equipa de 5 contra 5 contra os adversários, eu vou lutar 1 contra 1 e eu contra o computador. Neste caso, lutar contra um guarda. Para mim, isso realmente é melhor. Porquê? Porque neste momento, os outros adversários estão muito nivelados para mim. E realmente era bom que eu conseguisse lutar contra o computador. Não é opcional se nestes próximos 2 minutos, haver duas equipas de 10, eu mesmo escolhendo a segunda opção, que iria entrar na mesma nessa batalha. Portanto, esta segunda opção de formação de equipas de emparelhamentos só entra em vigor caso ninguém se conecte durante estes tais 2 minutos. Se fosse, pessoal, é importante isto que eu vou dizer agora, se fosse a combate normal de 5 contra 5, tem dois altares, nós podemos ir para qualquer um dos dois altares, para o altar 1 ou altar 2, e só de estarmos em cima desse altar, o nosso altar soma peso para a nossa equipa. O primeiro a chegar aos 300 pontos de energia nesse peso, ganha o jogo, o desafio. Portanto, quanto mais tempo tivermos em cima de um dos altares, mais energia ganhámos para a nossa equipa. Obviamente, se tiver adversários em cima do altar, ganha energia para a equipa deles. Objetivo de retirar os adversários dos altares, iremos nós para cima deles, basicamente. Seria interessante fazer a luta de jogar... É hora de combater, a energia da tua equipe é 0, energia da equipe adversária é 0. Oito e o ao altar 2. Quase tirar o altar 2. Aqui acho que eu acho que ali deu um 62ったro, e eu acho que... Infelizmente, que é a equipa, vamos marcar, para seguir o threshold, para ir para o 2. Infelizmente... Altar 2 Tenho aqui um adversário De nível Nem conseguia Vamos Altar 2 Não para Altar 1 E como vocês viram Um pequenininho morri Porque quem está nestes altares são os índios Olha aqui ó O que é isso que faz ? Ataquei Nível Ataquei Ataquei Após Jogarões de nível 103 Eu com nível 80 Vou tentar só mais uma vez para o Altar 2 Ou seja Estes aqui metem Estes gajos de nível alto Metem um tubarão destes 110 no Altar Um tubarão no outro E não há hipóteses Olha aqui ó Este é nível 92 acima de 10 do meu está a nível 83 e perdi contra ele vamos aqui só ativar só para brincar muito bem com isto vou ativar as minhas posições em definições de luta já perdemos pronto, perdemos pessoal vamos ver se eu consigo ainda ir com Daenerys vou fechar aqui o Senshial perdemos, ao perder eu ganhei metade dos pontos que poderia ganhar que é 80, se vencesse ganhava 150 isto na forma normal foi a que acabei por jogar apesar de ter ativado a segunda do pódio, eu acabei por jogar na forma normal vamos aqui para a redução vamos para o mestre dos campos de batalha apesar de ter ativado o modo 2, passado 2 minutos para entrar em combate contra o computador mas formou-se uma equipa durante esses 2 minutos e como eu falei se se formar uma equipa antes desses 2 minutos a luta contra o computador é cancelada e nós entramos sempre luta de uns contra os outros que contra esta malta de 110 e por aí fora é completamente impossível vamos aqui a definições a definições de luta vou pôr vou pôr agir aqui das mais fortes vou pôr também pôr para tomar quando tivermos metade da vida uma vez que ela cura 50% vamos entrar na disputa com os altares em continuação procure a próxima parte e